Olá, boas-vindas ao Fala Miolos, ciclo de palestras sobre edição, produção e circulação de arte impressa. Como sempre acontece na Miolos, aproveitamos a ocasião da feira de publicações independentes para dar espaço a falas de editores, pesquisadores e autores da cena contemporânea. Desde 2017, o Fala Miolos tem transmissão pela internet, então pessoas de todo o Brasil podem acompanhar. O registro fica sempre no YouTube. Neste ano, em razão da pandemia do coronavírus, tudo acontece na internet. Além desta palestra, nestes dias 5 e 6 de dezembro, você pode visitar os estandes virtuais e ao vivo das editoras participantes. Confira as coordenadas no site www.feramiolos.com.br. Queria apresentar agora a nossa convidada, Ana Luísa Fonseca, que fala direto do Rio de Janeiro sobre feiras de publicações, publicações de feiras. A Ana Luísa Fonseca nasceu em São Paulo e mora no Rio de Janeiro há cinco anos. Formou-se em Educação Artística com Habilitação em Artes Plásticas, em 2008, pela Fundação Armando Álvares Penteado. Por oito anos, coordenou o projeto Tijuana na Galeria Vermelho, em São Paulo. Nesse período, aproximou-se de artistas que publicavam, acompanhou e participou da edição de livros de artista e também iniciou a Feira Tijuana de Arte Impressa. Quando se mudou para o Rio de Janeiro, em 2016, trabalhou por dois anos como curadora residente da Biblioteca Centro de Documentação e Escola de Pesquisas de Artes Visuais do Parque Laje. No mesmo período, começou a organizar as feiras Tijuana nas cidades de Lima e Buenos Aires, o que aproximou de pessoas dessas cidades e resultou em projetos de pesquisa sobre editoras independentes na América Latina. Tem se interessado em pensar no processo de criação de livros e em saber quem são as pessoas. Então, passo a palavra agora à Ana Luísa Fonseca. Com você, Ana. Olá! Primeiro, eu queria agradecer Cecília e João pelo convite. E o que eu preparei para mostrar hoje é uma história que eu já contei algumas vezes, mas o convite de vocês foi uma chance de olhar de novo para essa trajetória. Ano passado, a Tijuana completou 10 anos e, de uns 3 anos para cá, a feira se transformou bastante. Acho que a feira mudou a postura diante do circuito e, hoje em dia, tem mais cabeças pensando a feira para tornar a curadoria e a programação cada vez mais plural e mais comprometida com as transformações sociais e culturais que a gente gostaria de ver acontecer. Então, esse convite me proporcionou um exercício muito bom, um exercício de olhar de novo e obrigada por isso. A minha fala chama Feiras de Publicações, Publicações de Feiras. E eu vou começar contando a história da feira que eu organizo, que é a Tijuana. A Tijuana, ela começa na Galeria Vermelho como um projeto da galeria do diretor artístico de lá, o Eduardo Brandão, que em 2007, quando a Vermelho ampliou o espaço dela para um prédio que fica na lateral do prédio original, criou um espaço dedicado a livros de artista, a exposição e distribuição de livros de artista. E não necessariamente de artistas representados pela galeria apenas, era um espaço que ficava nessa fronteira da galeria com o mundo, com o circuito como um todo e também da galeria e uma livraria, né, da produção artística e produção editorial. Então, por isso o nome Tijuana também. E a Tijuana, então, inicialmente ficava nesse espaço dentro da galeria, com essa prateleira desenhada pela Ovo, que é um estúdio de design de São Paulo. E era uma prateleira que não tinha nenhum ângulo igual ao outro. E a gente também tinha uma mesa de jogos, porque era um espaço de livros de artista, mas de múltiplos também. Então, gravuras, camisetas, discos, tudo isso era um objeto de pesquisa desse espaço Tijuana. Tijuana. E durante o tempo que a Tijuana ficou dentro da galeria, mudou várias vezes de cara, né, a gente ficou lá de 2007 até 2013. E eu acho que cada vez mais o interesse pelo livro de artista foi se tornando um prioridade. Até que chegou 2009 e a gente organizou a primeira feira Tijuana, que no momento se chamou Salon Lights São Paulo, Flores Livres. E essa feira teve uma programação de falas, shows, performances, lançamentos, feitos, teve também uma oficina de estamparia. E durou três dias, em agosto de 2009. E ela tinha essa cara, a primeira edição da feira Tijuana. Esse era o espaço do CNAE, que organizou a feira com a gente. O CNAE é o Centro Nacional de Edições de Arte Impressa, é uma instituição francesa. E eles já organizavam o Salon Light na França. Então, essa edição do Salon Light São Paulo foi um pontapé para a gente começar a feira Tijuana. Eles trouxeram uma seleção de edições da França. Aqui é o espaço deles, né, nessa foto. E a gente fez uma seleção de editoras da América Latina. Mais do que editoras de artistas e publicações. Nessa altura não tinha muitas editoras. Tinha a Parênteses, que já existia, que participa da Tijuana desde o começo. Mas tinham muitas mesas, assim, de artistas. Aqui, por exemplo, do Michel Zosimo e ali no fundo do Michael Arms. Então, eram mais artistas autônomos que faziam suas publicações e ainda não eram bem editoras. Até dá para ver nessas fotos da primeira edição que não tinha muito esse formato da editora atrás da mesa. Eram pequenas exposições de múltiplos distribuídas pela galeria. E aqui, a segunda edição já, com uma outra disposição. Nessa segunda edição tinha uma exposição na galeria, que foi mantida durante a feira. Uma exposição também sobre impressão, sobre arte gráfica. E na segunda edição, terceira edição. E aí, eu acho que com essas fotos, a trajetória que eu fui construindo, na verdade, eu tentando deixar claro como essa dinâmica de feira foi ganhando corpo. Aqui, nessa terceira edição, dá para ver ali no fundo a bolha, já, então, como uma editora participante, a revista Tatuí, o Amir Brito. E aqui nessa foto, que é da quarta edição, eu aproveitei essa foto para abrir um parênteses. E para contar outras coisas, além da feira Tijuana, que a Tijuana vinha fazendo. Outras coisas legais que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Então, achei importante mostrar as edições Tijuana, que, então, era o selo de livros de artista, que a gente abriu em 2010. E que a gente começou com esse livro aqui, que é um livro da Dora Longo Bahia, que foi lançado numa individual da Dora, em 2010, a Trash Metal. E é um livro que tem as pinturas que a Dora estava apresentando nessa exposição, num formato de caderno, num formato de caderno de estudo, que a Dora usou durante a elaboração da exposição. Depois a gente fez o livro do Komatsu, o Quarta Margem, que é uma sequência de desenhos que representa a proporção áurea, a repetição de números da proporção. O Nunca, do Mariano Lua, que é um artista argentino. E esse livro é muito curioso, porque é uma impressão com lápis grafite. Eles construíram uma máquina, eles adaptaram uma plotter com lápis grafite, então ele é impresso com lápis. Aqui é o Listas, dessa dupla de artistas argentinos também, Ivana Volaro e Juan Carlos Romero, que colecionam listas. Colecionavam listas e a gente fez essa publicação com várias listas da coleção deles. Aqui da Keila Lavert, essa série de livros Corpo Mobília, são referências que a Keila foi colecionando de enciclopédias que falavam do corpo humano, e daí ela criou esses livros-objetos. E aqui um livro do João Loureiro, o Bloco, Tijolo, que é um livro que tem uma quantidade de páginas enorme, aqui dá para ver o verso dele, é uma costura gigante. E o que ele tem impresso são duas manchas cinzas mais escuras, e é o que dá essa forma, essa ilusão de profundidade quando ele está fechado. então ele é um tijolo molenga, um livro-objeto que a gente fez com o João. Outra coisa legal que estava acontecendo na mesma época foi a mudança daquele espaço dentro da galeria para uma banca que fica também no pátio da galeria, aqui é a foto dela chegando, e essa banca foi instalada ao lado da galeria, dividindo o pátio, mas agora com um espaço especificamente pensado para a Tijuana com o que ela se tornou, né? Então acho que, como eu estava contando ali no começo, o interesse foi ficando cada vez maior, mais específico, por livros, por publicações. Então a banca, ela foi um formato que pareceu muito conveniente para mostrar e trabalhar esse foco de interesse, né? Nos livros e as publicações. Daí, nessas laterais de vidro fica a coleção da Tijuana, são livros que a Tijuana foi reunindo de lançamentos ou das próprias publicações que foram feitas pelo selo edições de Tijuana, também de trocas em feiras, enfim, por muitas vias de origem, mas a coleção está toda reunida aí e ali no fundo são as editoras distribuídas. As editoras que têm um espaço dentro da banca e que as publicações ficam à venda. Bom, e fechando parênteses, a gente volta para aquela foto da quarta-feira Tijuana, que ainda era na Galeria Vermelho, e nessa mesma foto eu vou dar um outro salto para falar da feira Turnê, porque se vocês repararem no meio dessa foto aqui, essa estrutura de madeira que tem umas publicações penduradas, tem um jornalzinho que ele diz Turnê, e esse jornal é o jornal da feira Turnê que estava dentro da feira Tijuana nessa edição de 2012 e aí esse salto é para contar um pouco da história da feira Turnê. A feira Turnê é uma feira itinerante, foi um projeto criado pelo Fábio Moraes, Regina Melim e Maíra Dierdic. e a Turnê é uma feira que passou por muitas cidades do Brasil e com isso ela criou um circuito, uma rede de artistas e contribuiu muito para a visibilidade desses artistas. Então, ela começou em Belo Horizonte em maio de 2012 para participar da sexta semanária das artes gráficas que foi organizada pelo Amir Brito e a Bridge da Campbell no Espaço 104 em Belo Horizonte. E nesse momento ainda não era considerada uma feira, era uma mesa, né? A organização da Turnê chama essa essa experiência da Turnê número zero, como se fosse uma experiência em piloto para a feira. Porque eles tinham uma mesa dentro desse evento lá em Belo Horizonte. E a partir daí eles começaram a itinerar, então aqui já foi a turnê de Curitiba realizada na Sim Galeria. Aqui a turnê do Rio de Janeiro que foi realizada no Espaço da Editora Bolha que na época era na antiga fábrica Bering. E em novembro de 2012 volta para aquela foto da turnê dentro da Feira Tijuana em São Paulo. No ano seguinte, em 2013 a turnê revisitou todas essas cidades, então ao total foram oito edições da turnê e agora eu vou voltar então a partir dessa foto para contar a mudança da Tijuana quando chegou na quinta edição da feira. O que aconteceu foi que nessa quarta edição que foi a última na Galeria Vermelho a Tijuana teve um número maior de inscrições do que de participações. Ao longo desses quatro anos da Feira Tijuana na Galeria Vermelho muita gente que vinha visitar a feira acabava se inscrevendo no ano seguinte. a gente foi percebendo que que o público se empatizou com o evento com a maneira de estar ali a possibilidade de mostrar alguns trabalhos também que não tinham um espaço de disposição de circulação e os interessados em participar o número de interessados cresceu muito. E nessa última edição que a gente fez na Galeria Vermelho bateu esse alerta se tem mais número de inscritos do que de participantes a gente vai precisar de um lugar maior. E foi aí que entrou a Casa do Povo. Em 2013 a Casa do Povo que é um edifício e é também um memorial a Casa do Povo é um edifício que está no Bom Retiro e foi inaugurado em 1953. por uma parte da comunidade judaica originária da Europa Oriental que migrou para o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial e se instalou majoritariamente no bairro do Bom Retiro onde está a Casa do Povo mas aí no final dos anos 2000 mais por volta de 2013 como eu estava falando a Casa do Povo passou por um projeto de renovação e voltou a cena cultural da cidade e tem se firmado como um dos poucos espaços que desenvolvem e abrigam práticas artísticas focadas no processo na experimentação e na transdisciplinaridade e foi durante esse processo de renovação da Casa do Povo que ela e Tijuana se cruzaram e a Tijuana ganhou um espaço com a Casa do Povo muito maior para abrigar os participantes triplicamos triplicamos o número de participantes da quarta para a quinta edição nessa mudança e por consequência também multiplicamos o número de visitantes então se tornou um evento muito diferente do que era antes 2013 foi um ano especial para o Brasil como um todo foi também o ano das manifestações então foi o ano também que surgiu a Feira Plana que a gente vai falar daqui a pouco e é isso na cena de publicações independentes foi um ano bem transformador com essa esse novo volume de pessoas produzindo mais espaço para essa produção ser mostrada e mais público interessado consequentemente e e de lá para cá a Casa do Povo além de lugar que abriga a Feira Tijuana também passou a ser a parceira além de abrigar o evento as pessoas que gerem a Casa do Povo hoje em dia também são parte da equipe que pensa e organiza a feira nos dois últimos anos a Tijuana abraçou uma uma causa também uma urgência de representatividade entre os participantes e visitantes da feira e aí em 2018 com a participação da Maite Clavô que também foi gestora da Tijuana por algum tempo comigo a gente convidou para colaborar na curadoria o coletivo AEANFDC que significa Ambiente de Empretecimento da Arte Nacional a Favor da Decolonização Cultural e no ano seguinte ou melhor no ano passado 2019 organizamos a feira eu Beatriz Lemos Marília Loureiro Fábio Moraes e Benjamin Serruzinho com a colaboração de um conselho composto por dez editoras artistas e pessoas que são bem presentes na Tijuana e que fizeram parte dessa luta por colocar mais representatividade dentro da programação da feira essa foi a última edição realizada ano passado a mais recente né e aqui então voltando a falar de 2013 vou contar um pouquinho da história da Feira Plana que teve essa primeira edição no MIS no Museu da Imagem de Som de São Paulo e a Feira Plana desde a primeira edição já foi um já foi um diferencial dela o tamanho do público que chegou lá pra pra ver o que estava acontecendo foi foi uma feira que desde a primeira edição teve um impacto assim do volume de visitantes e essa feira é organizada pela Bia Bittencourt e e depois de algumas edições a Feira Plana ela virou o Festival Plana e essa edição aqui é que foi na no edifício da Bienal de São Paulo no Parque Ibirapuera é foi a maior edição da Plana até agora foi uma edição também que a Bia convidou editoras participantes da Plana pra pensarem a programação então foi uma programação bem diversa que é justifica o nome do festival em vez de feira e e foi um um arraso assim de visitação foi o que eu li é que foram cerca de 18 mil visitantes durante o final de semana na Feira Plana e aí no ano seguinte a Feira Plana foi pra o Festival Plana foi pra a Cinemateca também em São Paulo e e na Cinemateca como o espaço era um pouco menor a Feira Plana reduziu um pouco o número de participantes mas o público continuou gigantesco que é a marca da Plana e e daí eu acho que vale falar né que é essa esse ano como eu dizia antes 2013 então coincide com esse aumento da Feira Tijuana e o surgimento da Plana como um fator de renovação desse circuito de realmente criar uma cena de fato sobre a produção de zines e publicações independentes então é bastante marcante e nos anos seguintes então logo em seguida vem a Feira Miolos que agora está acontecendo esse ano está acontecendo virtualmente mas começou em 2014 e e uma feira que é na Biblioteca Mário de Andrade quando presencialmente e eu acho que a Feira Miolos na minha opinião ela tem um grande feito que é a doação de o incentivo das editoras que participam da feira a doarem publicações para o acervo da Biblioteca Mário de Andrade que é um dos principais acervos do Brasil né está entre os maiores e dentro desse grande acervo da biblioteca então graças a Feira Miolos existe um acervo Feira Miolos que está reunindo publicações que marcam marcam que está sendo produzido em uma geração e e esse é um grande feito eu acho que esse acervo ainda vai ter muita história para contar e aí saindo um pouco do circuito Sudeste vou mostrar um pouco aqui da Feira Flamboyant que é organizada pela Gabi Bressola e o Marcos Valiskowski e a Feira Flamboyant é em Florianópolis Santa Catarina que tem essa cena muito forte das publicações independentes eu responsabilizo muito por isso a Regina Melim da editora Parênteses que é que leciona na universidade e incentiva muito seus alunos e alunas a publicarem de forma independente então eu acho que a Flamboyant tem muito a ver com a Regina e a Parênteses também além da Gabi e do Marcos e a Flamboyant acontece então desde 2015 e e ela ocupa alguns lugares em Florianópolis as duas primeiras edições foi no Palácio Cruz e Souza no Museu Histórico de Santa Catarina e as edições seguintes ocuparam outros cantos como o Instituto Arco-Íris Sebo Elemental Casa Cowork e aqui eu fiz uma lista de algumas feiras que surgiram entre 2013 e 2020 que aconteceram ou que ainda acontecem é uma lista de algumas feiras porque eu não me arriscaria a listar todas é só pra dar uma ideia do volume de feiras que existem hoje em dia ou que já já existiram mas são muitas provavelmente tem muitas que não estão aqui e pra quem se interessar pelo assunto e quiser saber mais existe uma pesquisa do Nathanael Araújo ele tem uma pesquisa acadêmica sobre ele pesquisa feiras né esse fenômeno das feiras de arte impressa no Brasil e tem dois vídeos dele que eu gostaria de recomendar pra quem se interessa mais e quer saber mais de outras feiras um está no facebook da sala tatuí e o outro está no youtube da feira miolos então esses dois vídeos quem quiser se aprofundar e saber mais a pesquisa do Nathanael eles estão disponíveis na internet é só procurar bem aqui eu chego na segunda parte da da fala dessa história que eu preparei pra contar aqui então até agora eu falei de feiras de publicação e o que eu queria trazer hoje como reflexão é um pouco também das publicações de feiras que é um é um assunto que eu tenho pensado recentemente em publicações que respondem ao circuito das feiras ou que encontram no circuito das feiras é um terreno fértil pra pra se multiplicarem acontecerem enfim pra habitarem né e aí eu listei alguns exemplos pra tentar dar forma pra essa ideia que eu quero trazer eu vou começar contando a história do Zine Parasita o Zine Parasita é é um trabalho do Guilherme Falcão Adriana Hiromoto e Marco Silva e o Zine Parasita ele já existia antes das feiras ele já já era um zine de 16 páginas que era escondido em livrarias em bibliotecas dentro de outros livros então você quando abrisse um livro numa biblioteca por acaso poderia ter um Zine Parasita ali dentro só que nas feiras o Zine encontrou então esse terreno fértil que eu tô falando porque nas feiras tem muitas publicações e a circulação é muito mais intensa de publicações as publicações normalmente estão em cima de uma mesa sem uma embalagem plástica das livrarias ou sem o controle de uma biblioteca as pessoas abrem e fecham os livros toda hora dentro de uma feira de publicação então o Zine Parasita chegou na segunda-feira Tijuana com esse lugar perfeito pra ele parasitar e aí essa foto aqui mostra uma edição que foi produzida especialmente pra segunda-feira Tijuana de arte impressa que ainda era na vermelho né isso foi em 2010 aqui algumas fotos do Zine ah então pra explicar também cada edição do Zine Parasita essas 16 páginas eram ou ocupadas por um artista designer ou pessoa convidada ou então era um Zine coletivo e daí algumas pessoas dividiam essas páginas e aqui ele sendo escondido dentro de outras publicações dentro da feira isso voltou a acontecer em 2011 e me chama a atenção que essas edições especiais que o Zine Parasita organizava eram chamadas nas redes sociais como uma ação especial então era de fato uma um ato performático né dentro da feira essa ideia de esconder Zine Parasita e com isso outras feiras o Zine chegou em outras feiras né então aqui ele se tornando uma editora Parasita e fazendo essas ações dentro da turnê a feira que a gente já mostrou aqui também nas feiras planas e por aí vai o segundo exemplo é o Dembecil do Fábio Moraes é um trabalho que o Fábio fez originalmente para Verbo para o Festival de Performance da Galeria Vermelho e é um jornal que só tem o título ele é um jornal todo em branco e a ideia de mostrar esse jornal que é uma é um é um cruzamento né entre entre uma publicação e uma performance eu acho que é um trabalho que carrega essas duas linguagens de uma forma simultânea o o ato de performático do Dembecil era os performance lendo um jornal em branco durante o evento de performance então tinha essa criação de uma cena de leitura de um jornal totalmente em branco então esses são dois performance que estão na Verbo executando a performance fazendo a performance lendo o jornal o que acontece é que é isso numa feira de arte impressa então aqui já é o Dembecil numa Tijuana na Casa do Povo em 2016 esse trabalho ele ganha uma camuflagem porque tem muita gente em posição de leitura né é um lugar onde justamente as pessoas estão multiplicando essa postura de ler algo concentradamente então o Dembecil ele cria uma cena que ela é mais confundida ainda mais banalizada e ele ganha também uma outra camada de significados dentro de uma feira que promove publicações ele está lá como uma resposta direta também a essa movimentação repetida como se todo mundo talvez estivesse performando como se essa passada nas mesas também fosse uma espécie de performance em outras feiras o Dembecil também teve participação como na feira Flamboyant em 2017 e o Dembecil ele era vendido na banca Tijuana na época ele custava quatro reais como outros jornais como a Folha o Estado custavam na época também e justamente com essa ideia de que você ter o jornal você já se torna um performance você circulando com o jornal por aí você você está sendo o artista a proposição vem de você do teu corpo fazendo esse movimento de de leitura e e portanto te colocando aí como agente do trabalho um outro exemplo mais recente que eu trago é a publicação independente como plataforma de urgência é um trabalho da banca carrocinha em parceria com a revista Piseagrama e e é um é para contar essa história eu vou contar então do ano isso aconteceu no ano passado nessa publicação foi lançada no ano passado na Tijuana Rio e eu fui procurada pela Carol Inserte e o Lucas Fontes da banca carrocinha que para quem não conhece é uma banca de publicações independentes que ocupa o centro cultural Helio Oiticica aqui no Rio de Janeiro e a Carol e o Lucas queriam organizar uma imersão antes da feira Tijuana Rio para aprofundar reflexões em torno da produção de publicações dependentes e o que que levava as pessoas o que que motivava elas a produzir a publicar e daí eu topei mesmo não sabendo o que ia dar e daí para organizar a imersão a carrocinha se juntou com a revista Piseagrama que é uma joia uma revista semestral de Belo Horizonte que como eles mesmo se definem eles o tema da revista são espaços públicos existentes urgentes e imaginários e então juntas Banca Carrocinha e revista Piseagrama lançaram essa chamada aberta aqui para fazer um grupo de pesquisa um grupo de trabalho nessa imersão e aí juntaram reuniram cerca de 20 participantes que durante cinco dias fizeram rodas de conversa encontros para pesquisa trabalho coletivo e isso aconteceu no centro cultural Eliticica onde está a Banca Carrocinha e daí no final dessa imersão eles terminaram com uma publicação e que foi lançada na 24ª Feira Tijuana que a gente organiza aqui no Rio no Parque Lage na Escola de Artes Visuais do Parque Lage e isso foi então em agosto de 2019 esse lançamento essa publicação ela traz dentro dela quatro guias que é por que publicar por que circular por que organizar uma feira e por que promover encontros essas perguntas elas fazem então a divisão da publicação por dentro e e organizam uma espécie de manual de cada coisa né então por que publicar e você você vai encontrar várias dicas de como como imprimir como encadernar um um passo a passo de como você por que publicar e como publicar é a mesma coisa com circular vai falar sobre as possibilidades de circulação de distribuição que uma uma publicação independente encontra também tem um manual de como organizar uma feira e uma pesquisa sobre feiras e e o porquê de promover encontros a importância dessa dessa ação é essa é uma zine que é uma reação direta a popularidade do circuito de publicações independentes e feiras de publicações independentes né coloca em questão os motivos e as responsabilidades de quem pratica editar por conta própria tem em cara e além disso tudo é um baita guia para quem está começando a publicar ou pensando em começar a organizar uma feira além da publicação o grupo da imersão colou esses cartazes no meio da feira e que eram perguntas né essas perguntas dos guias que eram perguntas ótimas para ficarem na cabeça de quem está circulando por uma feira de publicações então aqui um pouco por dentro isso que eu estava falando né da das ilustrações e de como é um guia bem explicativo de como funciona o circuito e é uma coisa que eles falam também sobre esse guia que é um guia sempre desatualizado né sempre tem alguma coisa para ser atualizado uma vez que se imprime e se publica vão ter sempre novas novas funções aí que podem ser incluídas bom e por último é é um exemplo que eu trago também recente da feira Tijuana São Paulo do ano passado é que foi uma proposta da da Publication Studio dentro da feira Tijuana de fazer um posto de publicação expressa então o posto de publicação expressa foi uma chamada aberta que o Publication Studio lançou algumas semanas antes da feira Tijuana da 25ª que foi a mais recente e e esse posto de publicação expressa é convidava pessoas que não poderiam vir para a feira que estariam longe da feira ou sei lá por alguma razão não conseguiriam chegar a enviar o arquivo e o Publication Studio imprimiria e venderia essa publicação pelo preço de custo então seria uma possibilidade dessa publicação estar dentro da feira estar na programação da feira na mesa do Publication Studio e aqui são os critérios de impressão que o Publication Studio colocou para as propostas que foram enviadas e aqui como ficou a mesa do Publication Studio durante a feira com as publicações impressas pelo posto de publicação expressa foram 20 publicações impressas pelo Publication Studio para essa ação dentro da feira bom e para terminar eu trouxe aqui um gráfico desenvolvido pelo meu amigo Dario Mahote que organiza a feira Micro Utopias em Montevidéu o Dario ele organizou esse gráfico dividindo etapa por etapa de um projeto de publicação independente então tem autoria gestão de conteúdos edição preparação da publicação projeto gráfico revisão produção gráfica e distribuição essas etapas vão passando de uma para outra mas o que eu acho muito interessante desse gráfico é que o Dario faz uma ligação entre a distribuição e a autoria nessa nessa flechinha assim que passa por baixo que liga o ponto final que seria a distribuição que é o momento das feiras ao momento de autoria que é a origem de tudo acho que é o momento onde se tem as ideias a origem da ideia e aí eu trouxe esse gráfico porque ele é justamente a representação do que eu estou tentando trazer aqui com essa fala que é a influência que as formas de circulação que a gente escolhe para o nosso meio para o que a gente faz as publicações independentes adotaram as feiras como uma escolha de distribuição e essa essa escolha ela influencia será que ela influencia na verdade é uma pergunta que eu quero deixar aqui para o final o quanto que as publicações também são influenciadas pelo lugar onde elas vão ser mostradas distribuídas então o quanto que a dinâmica da feira interfere nessa etapa inicial da autoria e da origem da ideia porque sabendo que o final da tua publicação vai ser uma dinâmica de feira que ideias que ações você pode criar dentro do teu projeto de publicação que responda a esse meio de circulação então eu termino aqui com essa reflexão espero que tenha dado para para acompanhar bem e mais uma vez muito agradecida por esse espaço por estar aqui com vocês Ana somos nós que temos que te agradecer por essa palestra aula fala que você nos deu aqui eu queria aproveitar esses minutinhos finais para te fazer uma pergunta que você deixou que você passou por ela durante a sua apresentação está lá no zine da banca carrocinha por que organizar uma feira Ana Luísa você tem uma resposta para me dar olha acho que depois dessa experiência de é bom a gente está aqui num ano que não dá para organizar feiras né e aí é curioso porque vocês me trazem esse convite de falar sobre feiras de publicação e aí eu mergulho em uma pesquisa aqui de histórias de algumas outras feiras até particularidades que eu não sabia de algumas feiras foi super interessante esse processo como eu disse lá no começo e aí eu percebi que eu tinha já pronta de algumas outras falas que eu fazia sobre a história da Tijuana eu tinha pronta uma história que é isso da origem da Tijuana e dessa passagem para a casa do povo isso é uma história que eu já contei algumas vezes mas eu acho que eu nunca tinha contado a etapa que a Tijuana está agora né e eu acho que eu digo assim é sempre motivante para mim contar a história da Tijuana eu amo muito esse projeto mas eu acho que caiu a ficha assim de por que que eu estou fazendo isso quando veio a novidade de contar uma outra parte da história que é são essas últimas edições de como a gente tem se organizado de forma diferente numa equipe maior com mais cabeças pensando e ver as fotos das últimas feiras e dessa dessa diversidade mais presente no público e nos visitantes eu acho eu acho como eu disse lá no começo também eu acho que é uma esperança de causar algum impacto na algum impacto social e cultural na na nossa vida nas nossas é nos nossos interesses e e claro e ter um espaço em que artistas independentes independentes editoras independentes tenham algum alguma plataforma de disposição de divulgação do seu trabalho idealmente de sustentabilidade também que é uma outra questão um outro assunto mas é também é uma esperança de que isso possa trazer algum retorno para todo esse trabalho que é feito por artistas e editoras que ficam aí imprimindo seus livros por que imprimir por que publicar eu acho que porque organizar uma feira é só uma continuação dessas perguntas porque a gente gosta disso a gente quer ver esse tipo de manifestação cultural sendo produzida e para ela ser produzida talvez a feira tenha um papel importante de lugar onde experimentar a troca a troca com o público a troca com outras editoras eu acho que o momento em que você está na feira e que alguém passa pela tua mesa e abre o seu livro e começa a folhear ainda é parte do processo criativo quando termina um livro eu acho que ainda tem ainda tem um processo aberto enquanto a publicação está sendo mostrada na feira não sei se eu respondi a tua pergunta talvez eu tenha ido longe demais não está ótimo está ótimo você está nos dando os primeiros passos para a gente começar a voar também e achar a própria resposta no final das contas Ana e a gente está falando num momento muito diferente provavelmente a sua palestra aconteceria na biblioteca Mário de Andrade se estivéssemos no ano passado ou talvez no futuro mas eu queria eu queria voltar um pouquinho no começo da Tijuana porque a gente está nesse momento novo e no começo da Tijuana parecia ter pelo menos pelas imagens que tu mostrou e pela tua explicação parecia ser um evento com menos público com menos menos gente circulando será que nesse começo em que a Tijuana até tinha um caráter mais de exposição tem uma resposta de um caminho que a gente pode seguir que a gente pode trilhar nessa nova condição que a gente está Ana? João eu espero que não na verdade eu espero que que os eventos voltem a ser cheios mesmo eu acho que eu prefiro eu gosto muito desse começo da Tijuana eu acho que ele faz muito sentido é ele tem um porquê ter sido assim tinha pouca gente porque tinham menos participantes então a gente também depende do público que os participantes chamam então se a gente tinha 10 mesas ali 10 participantes cada um chama 10 pessoas você vai ter ali um volume de público se você tem 100 participantes e cada 100 participantes chamam 20 pessoas é um outro volume eu atualmente gosto mais dessa segunda cena de muita gente cada vez mais diverso com mais representações eu acho que ainda tem um tema sobre a representatividade nas feiras tanto do público quanto dos participantes e acho que é um trabalho que todas as feiras tem que deveriam vestir essa camisa de repensar essa essa pluralidade dos eventos mas eu não sei se é uma resposta fazer esses eventos menores agora talvez sim assim pelo contexto mas eu acho que não é eu não diria que é uma resposta à altura do que esse circuito merece assim tem muita gente produzindo então eu acho que tem que ter eventos é com uma abundância de possibilidades para todas essas pessoas que estão se esforçando e se dedicando a produzir livros e publicações tá certo bom quero te agradecer mais uma vez Ana Luísa pela sua fala e eu encerro lembrando que você pode acompanhar a Feira Miolos por meio do site www.feiramiolos.com.br até a próxima a Feira Miolos